Olá pessoal, eu sou a Luiz Evangelista da Enemio Alba Flores, hoje vou ensinar como elaborar um arranjo grande para buffet ou uma entrada principal, uma mesa de doces, enfim, um arranjo que você pode explorar em outras ocasiões. Irei utilizar fórmio, junco, bambu da sorte, costela de Adão e orquídeas simbítio. Escolhi essa peça de vidro, ferramentas, tesoura e uma tesoura de pó. Primeiro passo, como devemos trabalhar esse arranjo na água, eu já lavei as minhas folhagens para não correr o risco de deixar sujeira na água, mas se por acaso isso aconteça, terminou de montar o arranjo, leve lá embaixo da panela e limpe bem, não deixe nada de sujeira na água. Eu sempre fiz isso nos meus arranjos, ou melhor, nos vídeos, ter o máximo de cuidado na hora de confeccionar arranjos na água. Vamos lá! Diminuo um pouco o meu fórmio. Então, vou fazer a forma espiralada, depois irei juntar, vamos descartar ela aqui. Vamos lá! Reduzo a altura do meu fórmio. Vou fazer esse arranjo de forma espiralada. Coloquei, fiz o X, venho com outra por trás e vou girando. Sempre que eu adicionar uma folhagem, eu vou girando ela. Não se preocupar, mas esse negócio está aberto e vai ficar estranho. Claro, estamos apenas no início. Vocês verão como vai ficar esse trabalho aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Vou girando. Você pode fazer esse trabalho com papiros, tabua, a folhagem que você tiver mais facilidade de encontrar na sua região. Lembrando que essa forma, como estou montando esse trabalho, serve para flores e folhagens. Vou agilizar aqui. Veja só como está ficando aqui. Veja só como está ficando aqui. Agilizar. Procurem sempre maneiras fáceis de você agilizar trabalhos. Principalmente quem está entrando na área, que vai trabalhar com decoração. Se você não descobrir maneiras que agilizem o seu trabalho, você terá que adiantar o trabalho com bastante antecedência. Então, é uma maneira de você ir descobrindo como agilizar o seu trabalho, sem perder muito tempo na montagem de determinado arranjo. Isso aí vai de cada um. A ideia é você procurar agilizar. Cada um vai encontrar seus truques. Feito isso aqui com o fólio, agora eu vou... Está muito aberto? Vou usar o recurso do junco. Em alguns trabalhos anteriores, eu expliquei como trabalhar com o junco. Lembrando que o meu junco já está limpo, tá? Eu divido esse pacote em dois. Coloco aqui. Faço uma dobradura. Vou colocar aqui para vocês. Tem que ser rápido. Se você não for dobrar o junco lentamente, ele vai quebrar em vários lugares. O junco aqui, ele vai pressionar a minha folhagem para o centro. Ele vai fechar, tá? Então, é por isso que eu escolhi usar o junco mesmo. Mas aí não tem o junco. Pegue um fórum bem longo e dobre ele aqui e ele vai pressionando também. Vai criar outra textura. Vai ficar um trabalho também interessante, tá? Veja só. Aqui, para essa composição, eu tenho dois pacotes de fórmula. Vou dobrar mais uma vez com calma para vocês verem. Seguro bem firme aqui, uso esse vidão aqui como prancha e dobro de uma vez. Veja só. Com uma dobradura bem precisa. Determino a largura. Procure manter a mesma largura em todas as dobraduras. E encaixa aqui. Olha só. Olha como eu já estar pressionando o meu fórum vai ao centro da composição. Mais uma vez para vocês verem. Está pegando bem, dá para ver? Olha, usa esse dedo como apoio. E de uma vez só. Veja só. A largura. E logo. Mais um pouco aqui. Veja como o meu fórum já está bem próximo do outro. Eu já eliminei aquela abertura do início. Quando você aprende a trabalhar com o Junco, vocês não tem noção da agilidade nos trabalhos, a facilidade. O que o Junco permite a você fazer trabalhos diferentes, fáceis de fazer, rápidos. Então, por isso, procura. É difícil trabalhar com o Junco. No início, você sente um pouco de dificuldade. Isso é normal. Eu também senti. Espeitecer um pouco de trabalho no início. Mas isso não faz parte. Mas depois que você pega esse jeito de dobrar o Junco, já era. Você nunca mais vai querer deixar o Junco de lado em suas composições. O que facilita muito. Sem falar na beleza das dobraduras. O trabalho do Junco. Veja só. Pode deixar criar esse movimento. Não há necessidade de deixar tudo na mesma altura. Geralmente eu não deixo. Eu gosto desse movimento. Feito isso. Agora eu adicione o Babu. Você poderá colocar ou na frente do Junco ou atrás do Junco. Eu vou colocar atrás. E sempre conferindo a distribuição das oleagens que estão bem equilibradas. Esse trabalho, gente, é para uma assinatura floral. Aproveitei que eu tenho que fazer a troca dessa assinatura hoje. Então eu resolvi assim. Ah, já que eu tenho que fazer essa troca hoje. Então eu vou ensinar o pessoal aí a como elaborar um arranjo na água no poste grande. Bem simples de fazer. Veja o efeito visual que já estou obtendo. Somente com as folhagens. Está muito em alta composições somente de folhagens. Acho que vocês já observaram nas revistas, as novelas, em tudo enquanto a decoração está presente. Há muitas composições somente com folhagens. Veja só. Agora vou adicionar a posteira de Adão. Eu costumo limpar isso aqui, com esse excesso aqui. Vou encorpar meu arranjo. Veja só. Nada de colocar essa folha suja na água. Tente fazer essa limpeza. Não vai afetar essa folhagem. A durabilidade não será afetada. Veja só. Um arranjo bem expressivo. Veja só. Um arranjo bem expressivo. Fazendo esse arranjo na espuma floral. É um pouquinho mais difícil dar essa forma espiralada. Mas quando você consegue na água. Você domina essa técnica. Você consegue fazer também na espuma. Não se prende somente o arranjo na água. Tá? Em breve farei um arranjo de forma espiralada. Mas muito floral. Para vocês verem como não é difícil. Muito bem. Fiz toda a preparação de folhagens. Com fórmium, bambu, junco e costela de adão. Agora irei acrescentar as minhas folhas. Para esta composição eu elegi as orquídeas. A nossa região nem sempre encontramos a orquídea com a arte longa. Use um truque. Pegue os tubos de ensaio e coloque ele preso na espuma. Mas para não correr o risco de quebrar o tubo. Vocês podem até pegar o junco. E fazer uma forração embaixo do tubo. Para não ficar em contato com o vidro. De repente você vai transportar. E pode quebrar esse tubo. Mais na frente eu irei explicar como fazer esse trabalho. Usando os tubos de ensaio. Quando não tiver orquídeas com a arte longa. Vê só. Aqui esse trabalho ficaria também muito bonito com os giros solares. A falha nova estendente também ficaria show. Ou um trabalho. Mesmo aqui na nossa região é difícil orquídeas. Faça uma concentração de rosas. Também fica lindo o trabalho com rosas. Vou juntar essas duas. Para passar essa quantidade aqui. Veja só. Vou pegar aqui no chão. Veja mesmo. A gente trabalha com fruta. O pâncreas fica bem sujo na hora de confeccionar. E depois a gente vai. Veja só. Só lembrando uma coisa. O junco. Ele bebe bastante. Então. Quando vocês fizerem composições com junco. Ficar atento na quantidade de água. Ele bebe muito. Então sempre está refundo. Veja só. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Se inscreva no nosso canal. Ajude o canal a crescer. Em breve teremos mais vídeos com outras propostas bem interessantes. E esse é meu intuito. De mostrar mais trabalho para vocês. Então conto com a colaboração de todos para o canal do Recife. Muito obrigado, Luiz Alonjevista. E aqui.